Agora, ministro Alexandre, quem pune os abusos do Supremo Tribunal Federal? Para a família Mantovani, o slogan da democracia na balada é apenas isso. Apenas um slogan. E querem saber o pior de tudo? Eu estou até agora sem acreditar, mas a Polícia Federal expôs no relatório policial todas as conversas entre o Roberto Mantovani e o seu advogado, o Ralph Tortman. É isso mesmo que você ouviu, gente. A Polícia Federal colocou todos os prints das conversas sigilosas protegidas pela lei entre advogado e cliente no relatório final quando eles estavam tratando dos fatos. Isso é absurdo. O mundo deveria estar caindo. Cadê aqueles garantistas? Cadê o clube da impunidade? Cadê o clube prerrogativas? Cadê a OAB? Cadê os advogados que criticavam supostos abusos da Lava Jato? Cadê o ministro Gilmar Mendes e os demais ministros garantistas do Supremo? Gente, isso nunca aconteceu na Lava Jato. Eu não vi nenhum outro caso. Jamais. Conversas entre advogado e cliente sobre os fatos, se são interceptadas durante uma investigação, têm que ser destruídas. Sempre aconteceu assim na Lava Jato, em todos os casos. Jamais podem ser usadas no processo. Mas, mais uma vez, como você bem disse, Guilherme, o Supremo pode tudo.